Eu sabia que você ia vir pra mim e aqui está você Mas escolha com cuidado, pois eu sou capaz de tudo De tudo e qualquer coisa Faça de mim sua Afrodite Faça de mim sua única Mas não me faça sua inimiga Sua inimiga, sua inimiga Então você quer brigar com magia Você quer saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um céu escuro Você esclavo para todo o pará Uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Marque minhas palavras, esse amor te fará levitar Como um pássaro, como um pássaro Sem maiola a mais Com os pés no chão, se você escolher se afastar Não se afaste, está na palma da sua mão agora Querido, é um sim ou não, nada de talvez Então apenas tenha certeza antes de me dar tudo Tudo a mim, dê tudo a mim Então você quer brigar com magia Você quer saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um céu escuro Você esclavo para todo o pará Uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Bruno França de Calbaté Ela é uma fera, eu chamo ela de karma Ela devora seu coração como o Jeffrey Dahmer Cuidado, tente não se deixar levar O coração dela está em esteroides Porque seu amor é tão forte Você pode se apaixonar quando a conhecê-lo Se tiver a chance, melhor segurá-la Ela é doce como torta Mas se você quebrar seu coração Ela fica fria como um freezer Aquele final de conto de fadas Com o cavaleiro de armadura brilhante Ela pode ser minha bela adormecida Vou colocá-la em um coma Oh, caga, acho que a amo Ela é tão irresistível Estou apaixonada e não ligo Ela me guia como uma montanha russa Transforma o quarto em uma feira O amor dela é como uma droga Eu tento experimentar e sair fora Mas essa garota é tão doida Eu acabei me viciando Então você quer brincar com magia Você deve saber o que está procurando Que liga, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando Como um céu escuro Estou com o cara pronto para Uma tempestade perfeita Tempestade perfeita Porque uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Estamos conversando Não sei o que vou dizer Vou falar de qualquer jeito Hoje é mais um dia pra te encontrar Te escondendo Mas eu vou atrás do seu amor Tudo bem Bruno França de Itauba É do Brasil para o mundo Vou partir em um dia ou dois Desnecessário dizer Estou aqui meio perdido Mas aos poucos vou aprendendo Que a vida é boa Pode crer Diga após mim Não é melhor Ser cauteloso Do que se arrepender Bruno França de Itauba Bruno França de Itauba É do Brasil para o mundo Vem comigo Bruno França de Itauba É do Brasil para o mundo Vou partir Em um dia ou dois Todas as coisas que você diz sim É a vida ou só Uma forma de escapar Você é tudo Que eu preciso lembrar Te escondendo Mas vou atrás de você De qualquer jeito Bruno França de Itauba É do Brasil para o mundo Vem comigo Bruno França de Itauba É do Brasil para o mundo Vou partir Em um dia Bruno França de Itauba É do Brasil para o mundo Vem comigo Bruno França de Itauba É do Brasil para o mundo Vou partir em um dia Bruno França de Itauba É do Brasil para o mundo Bruno França de Itauba É do Brasil para o mundo Rai! Bruno leva a alma, é seu carnaval Em Ubatuba, as ondas vão dançar Com seu jeito único, ele faz o mar cantar Bruno, França de Taubaté, do Brasil pro mundo Com seu amor por Ubatuba, ele é profundo A cada nota faz a gente vibrar Bruno, França de Taubaté, vem nos encantar Entre palcos e praias ele vai brilhar Bruno, França é a luz que vem pra ficar Seu coração é grande, cheio de calor Em cada canção ele espalha amor Bruno, França de Taubaté, do Brasil pro mundo Com seu amor por Ubatuba, ele é profundo A cada nota faz a gente vibrar Bruno, França de Taubaté, vem nos encantar E quando ele canta o céu fica azul Bruno leva a gente a um mundo de luz O Batuba é seu lar, sua inspiração Bruno França de Taubaté, o nosso coração Bruno França de Taubaté, do Brasil pro mundo Com seu amor, o Batuba ele é profundo A cada nota faz a gente vibrar Bruno França de Taubaté, vem nos encantar Das montanhas ao mar, ele vai se espalhar Bruno França de Taubaté, vamos celebrar Com sua música, ele une a nação Um amor verdadeiro que toca o coração Bruno França de Taubaté, do Brasil pro mundo Com seu amor, o Batuba ele é profundo A cada nota faz a gente vibrar Bruno França de Taubaté, vem nos encantar Eu ganho França de Taubaté, fazendo o melhor da música eletrônica pra você Eu sabia que você ia vir pra mim e aqui está você Mas escolha com cuidado, pois eu sou capaz de tudo, de tudo e qualquer coisa Faça de mim sua afrodite, faça de mim sua única Mas não me faça sua inimiga Sua inimiga, sua inimiga Então você quer brincar com magia? Você deve saber o que está procurando Querida, você se atrega a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcel escuro Você está pronto para, pronto para Uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Uma vez que você já meu, uma vez que você já meu Não tem volta Marque-me as palavras, esse amor te fará levitar Como um pássaro, como um pássaro sem gaiola Mas com os pés no chão, se você escolher se afastar Não se afaste, está na palma da sua mão Agora que é um sim ou um não, nada a ti, talvez Então apenas tenha certeza Antes de me dar tudo, tudo a mim Dê tudo a mim Então você quer brincar com magia? Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcel escuro Você está pronto para, pronto para Uma tempestade perfeita, tempestade perfeita Uma vez que você já meu, uma vez que você já meu Não tem volta Bruno França de Taubaté, ela é uma fera Eu chamo ela de karma Ela devora seu coração como Jeffrey Dahmer Cuidado, tente, não se deixa levar O coração dela está em esteroides Porque seu amor é tão forte Você pode se apaixonar com ela conhecer Se tiver a chance, melhor segurá-la Ela é doce como torta, mas se você quebrar seu coração Ela fica fria como um freezer Aquele final de conto de fadas com um cavaleiro de armadura brilhante Ela pode ser vendela atormecida Vou colocá-la em coma Droga, acho que a amo Ela é tão irresistível, estou apaixonado e não ligo Ela me guia como uma montanha russa Transforma o quarto em uma feira O amor dela como uma droga Eu tentei experimentar e sair fora Mas essa garota é tão doida Eu acabei meu sonhado Então você quer brincar com magia? Você deve saber o que está procurando Querida, você se atreve a fazer isso Porque eu estou chegando como um corcel escuro Você está pronto para Pronto para Uma tempestade perfeita Uma tempestade perfeita Uma vez que você seja meu Uma vez que você seja meu Não tem volta Você era a luz da minha noite Você sentiu a conexão Outro sonho, nós nos perdemos Com medo que tudo se apague Quero ver a gente viva Onde você está? Onde você está? Onde você está? Foi tudo só ilusão Onde você está? Era só uma miragem É o Bruno França de Calvatar Do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas Nas profundezas Onde você está? Outra chance Mostra o solto em mim Estou perdido, estou perdido Tão só Estou perdido, estou perdido Tão só Estou perdido Essas águas rasas nunca me deram o que eu buscava Estou deixando ir um mergulho profundo O silício eterno me envolve Estou respirando Vivo Onde você está? Onde você está? Sobre as luzes que vão se apagar Você acendeu meu coração Onde você está? Onde você está? O Bruno França de Calvatar Do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas Nas profundezas Nas profundezas Nas profundezas Onde você está? Onde você está? Outra chance Estou perdido Estou perdido Estou perdido, estou perdido Tão só Estou perdido, estou perdido Na praia do perequê, sob a lua iluminar Bruno, festa de Palbaté, seu olhar faz sonhar A lua cheia no céu, reflete nosso querer No brilho dos seus olhos, encontrei meu viver Não precisamos de promessas hoje, mas só quero estar contigo Sobre a lua, onde o amor é posto, no amor você faz Meu coração vibrar, numa noite estrelada, tudo é perfeito pra amar Tudo força sob a lua, somos só nós dois No murmúrio das ondas, só ouvimos a nossa voz Seu carinho é o porto onde eu vou ancorar Juntos nessa magia, com você vou sempre sonhar Não precisamos de promessas hoje, mas só quero estar contigo Sobre a lua, onde o amor é paz Bruno, amor, você faz meu coração vibrar Numa noite estrelada, tudo é perfeito pra amar Bruno, festa de Palbaté, meu sonho, meu luar Na praia do perequê, nossos corações vão se encontrar Sem promessas ou compromissos, só nós dois Sobre a lua cheia, a magia é só nossa Não precisamos de promessas hoje, mas só quero estar contigo Sobre a lua, onde o amor é posto, no amor você faz Meu coração vibrar, numa noite estrelada, tudo é perfeito pra amar Bruno, festa de Palbaté, eu te quero só pra mim Na praia do perequê, sem o mundo, só você e eu Até o fim, sua presença é meu encanto, meu doce luar São uma noite sob a lua, e eu posso sempre sonhar Vamos nessa, estamos conversando Não sei o que vou dizer Vou falar, de qualquer jeito Hoje é mais um dia pra te encontrar Te escondendo, mas eu vou atrás Seu amor, tudo bem Bruno, festa de Palbaté, do Brasil, todo mundo Vem comigo Bruno, festa de Palbaté, do Brasil, todo mundo Vou partir em um dia ou dois Desnecessário dizer Estou aqui meio perdido, mas aos poucos vou aprendendo Que a vida é boa, pode crer Diga após mim, não é melhor ser cauteloso do que se arrepender Bruno, festa de Palbaté, do Brasil, todo mundo Vem comigo Bruno, festa de Palbaté, do Brasil, todo mundo Vou partir em um dia ou dois Todas as coisas que você diz sim É a vida ou só uma forma de escapar Você é tudo que eu preciso lembrar Te escondendo Mas eu vou atrás de você de qualquer jeito Bruno, festa de Palbaté, do Brasil, todo mundo Vem comigo Bruno, festa de Palbaté, do Brasil, todo mundo Vou partir em um dia ou dois Bruno, festa de Palbaté, do Brasil, todo mundo Bruna, festa de Palbaté, do Brasil, todo mundo Aí Bruno, festa de Palbaté, do Brasil, todo mundo Aí Você é a luz na minha noite Você sentiu a conexão Outro sonho, nós nos perdemos Com medo que tudo se apague Quero ver a gente viva Onde você está? Onde você está? Onde você está? Com todo só ilusão Onde você está? Era só uma miragem É o Bruno França, de Estou batendo o Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas, nas profundezas Onde você está? Outra chance O monstro solta em mim Estou perdido Estou perdido Tão só Estou perdido O mergulho do amor da que eu buscava Estou deixando ir O mergulho profundo O silêncio eterno me envolve Estou respirando vivo Onde você está? 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 Foi tudo só ilusão Onde você está? É o Bruno França, de Estou batendo o Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas, nas profundezas Nas profundezas Onde você está? Outra chance O monstro solta em mim Estou perdido Estou perdido Tão só estou Tão só estou Deixando ir O mergulho profundo O silêncio eterno me envolve Estou respirando vivo Onde você está? Onde você está? Sobre as luzes que vão se apagar Você acendeu meu coração Onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está? É o Bruno França, de Estou batendo o Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas, nas profundezas Onde você está? Outra chance O monstro solta em mim Onde você está? Na praia grande, sobre a rua brilhar Bruno França, de Taubaté, você me faz sonhar Seu olhar me guia na areia a caminhar No seu abraço encontrei o meu lugar O Batuga, um paraíso tropical Com Bruno França, na praia grande Nós não precisamos de promessas ou de mais Só quero ser sua, pega-mar Onde a paixão é paz Bruno, amor Você me faz sentir assim Numa noite até amar Tudo é perfeito pra mim Bruno França, amor Somos só nós dois O silêncio da noite O silêncio da noite, apenas nós E o som das ondas Seu carinho é o abrigo Onde eu vou descansar Juntos nessa dança Com você eu vou sempre sonhar Nós não precisamos De promessas ou demais Só quero ser sua, pega-mar Onde a paixão é paz Bruno, amor Você me faz sentir assim Numa noite até amar Tudo é perfeito pra mim Bruno França, você é meu segredo Meu luar Na praia grande Nossos corações vão se encontrar Sem promessas ou compromissos Só nós dois Sobre o céu estrelado A magia é só nossa Nós não precisamos De promessas ou demais Só quero ser sua, pega-mar Onde a paixão é paz Bruno, amor Você me faz sentir assim Numa noite até amar Tudo é perfeito pra mim No França de Taubaté Eu te quero só pra mim Na praia grande Sem o mundo Só você e eu Até o fim Sua presença é meu alívio Meu doce lar Só uma noite com você E eu posso sempre sonhar Mombatuba, um paraíso tropical Na praia grande Sobre a lua a brilhar Bruno, França de Taubaté Você me faz sonhar Seu olhar Seu olhar Na areia Caminhar No seu abraço Encontrei o meu lugar Nós não precisamos De promessas ou demais Só quero ser sua, beira-mar Onde a paixão é paz Bruno, amor Você me faz sentir assim Numa noite até amar Tudo é perfeito pra mim No França, amor Somos só nós dois No silêncio da noite Apenas nós e o som das ondas Seu carinho é o abrigo Onde eu vou descansar Juntos nessa dança Com você vou sempre sonhar Nós não precisamos De promessas ou demais Só quero ser sua, beira-mar Onde a paixão é paz Bruno, amor Você me faz sentir assim Numa noite até amar Tudo é perfeito pra mim Bruno, França Você é medo, meu luar Na praia grande Nossos corações vão se encontrar Sem promessas ou compromissos Só nós dois Sobe o céu estrelado A magia é só nós, tá Bruno, França Você é medo, sem promessas Eu sou demais Só quero ser sua, beira-mar Onde a paixão é paz Bruno, amor Você me faz sentir assim Numa noite até amar Tudo é perfeito pra mim Bruno, França De talgo até Eu te quero só pra mim Na praia grande Sem o mundo Só você e eu Até o fim Sua presença Meu alívio Meu doce lar Só uma noite com você Eu posso sempre sonhar O Batu Com o paraíso tropical Você era a luz na minha noite Você sentiu a conexão Outro sonho, nós nos perdemos Com medo que tudo se apague Quero ver a gente viva Onde você está Onde você está Onde você está Onde você está Foi tudo só ilusão Onde você está Era só uma miragem Eu, Bruno, França De talgo até Do Brasil para o mundo Onde você está Nas profundezas Nas profundezas Nas profundezas Onde você está Outra chance Outra chance Um monstro solto em mim Estou perdido Estou perdido Tão só Estou perdido Estou perdido Tão só Estou perdido Estou perdido Essas águas rasas Nunca me deram O que eu buscava Estou deixando ir Um mergulho profundo O silêncio eterno me envolve Estou respirando vivo Onde você está Onde você está Sobre as luzes Que vão se apagar Você acendeu Meu coração Onde você está Onde você está Sobre as luzes Que vão se apagar Você acendeu Meu coração Onde você está Onde você está? É o Bruno França, de Taubaté Do Brasil para o mundo Onde você está? Nas profundezas, nas profundezas Onde você está? Outra chance, um monstro solto em mim Estou perdido, estou perdido, tão só Estou perdido, estou perdido, tão só Estou perdido, estou perdido, tão só Estou perdido, um monstro solto em mim Pra praia do perigo, sobre a lua pra dominar Bruno França, de Taubaté Seu olhar foi sonhar, a lua cheia no céu Reflete nosso querer No brilho dos seus olhos, encontrei meu viver Não precisamos de promessas hoje, mas Só quero estar contigo sobre a lua Onde o amor é paz Bruno, amor, você faz meu coração vibrar Numa noite estrelada, tudo é defeito pra amar Bruno França, sobre a lua, somos só nós dois No murmúrio das ondas, só ouvimos a nossa voz Seu carinho no porto, onde eu vou ancorar Juntos nessa magia, com você vou sempre sonhar Não precisamos de promessas hoje, mas Só quero estar contigo sobre a lua Onde o amor é paz Bruno, amor, você faz meu coração vibrar Numa noite estrelada, tudo é defeito pra amar Avança, sobre a lua, som de um meu luar Na praia do perigo, nossos corações vão se encontrar Sem promessas, sou compromisso, só nós dois Sobre a lua cheia, a magia é só nossa Não precisamos de promessas hoje, mas Só quero estar contigo sobre a lua Onde o amor é paz Bruno, amor, você faz meu coração vibrar Numa noite estrelada, tudo é defeito pra amar Bruno França, de água, até Eu te quero só pra mim, galera do perigo Se o mundo, só você e eu, até o fim Sua presença é meu encanto, meu doce luar Só uma noite, soube a lua e eu posso sempre sonhar Bruno França, de água, até Eu te quero só pra mim Na praia do perigo, esse mundo, só você e eu, até o fim Sua presença é meu encanto, meu doce luar Só uma noite, soube a lua e eu posso sempre sonhar Eu te quero só pra mim, galera do perigo, até o fim Eu te quero só pra mim, galera do perigo, até o fim Eu te quero só pra mim, galera do perigo, até o fim Eu te quero só pra mim, galera do perigo, até o fim